Nós acompanhamos o campeonato Aichi Open Tribus Fight de Jiu Jitsu, que aconteceu em Aichi, organizado pela ADI Suplementos e que reuniu praticantes desta arte marcial vindos de diversas academias espalhadas pelo Japão. Os lutadores se enfrentaram no tatame, em lutas individuais muito disputadas, mas também representando as academias a que pertencem. Ao final de cada etapa, os vencedores recebiam suas medalhas e, no fim do dia, foram conhecidas as Academias Campeãs, sendo a Rocha Jiu Jitsu de Aichi a campeã entre os adultos, com 135 pontos, e a Tokai Jiu Jitsu de Mie, a campeã na categoria infantil, com 54 pontos. Bom dia para todos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho só do nosso trabalho realizado aqui no Japão. Não na Copa Aichi Open de Jiu Jitsu. Aichi Open Tribus Fight de Jiu Jitsu, né? E, conjunto com a Tribus, né? Esportes Fair, nós organizamos essa competição. A competição para nós está ótima hoje. Eu gostaria também, eu acho que, né, que cada um de vocês aí que artesportes pode ser de qualquer modalidade, não precisa ser Jiu Jitsu, mas que um dia possa estar vindo em uma das nossas competições. É, hoje está sendo aqui. No mês 8, dia 11, nós vamos estar em Cannes, lá no Gifo Open, exato, os abertos de Gifo. Já está relugado. 10 anos de artesuprimento, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela atenção e um bom dia para todos, um bom final de semana. Muito obrigado. O Jiu Jitsu segue como sendo o esporte e arte marcial mais praticado na comunidade. Os brasileiros, também conhecidos como Jiu Jiteiros, muitas vezes enfrentam duras jornadas de trabalho e depois partem para os treinos semanais, em um esforço muito grande para manter a forma física e o nível técnico. Muitos destes atletas já atingiram nível profissional para competições internacionais. Um grande mérito para estes lutadores da comunidade, que além de levarem uma vida mais saudável, estão se destacando na arte suave, como também é conhecido o Jiu Jitsu. Eu acho o Jiu Jitsu uma coisa muito legal, né? E tipo, faz bem para todos, né? E hoje eu estou aqui competindo, né? Na Copa Art Open, né? E eu e meus alunos, né? Dando uma força para o pessoal aí também, né? Então eu queria fazer um convite a todos aí, né? Pessoal que nunca treinou, fazer uma visita, né? Independente da academia, né? Começar a treinar Jiu Jitsu, né? Que é um esporte muito bom, saudável, né? Bom para todos, né? Crianças, adultos, mulheres, né? E é isso aí. Valeu. Bom, meu nome é Vanessa, eu represento a Academia Frentes em Nagoya e sou faixa preta de Jiu Jitsu. Tem oito anos que a gente treina e a gente sempre incentiva as mulheres, porque apesar de ser um esporte relativamente masculino, é um esporte que faz muito bem para as mulheres também. Bom, a competição de hoje, infelizmente, não teve tantas mulheres participando, mas eu convido a todas sempre a vir praticar o Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu faz muito bem, além do esporte ser muito saudável para o corpo, para a mente também faz muito bem, para o estresse, né? No dia a dia, que todo mundo trabalha muito. Então faz muito bem. E eu convido a todas a participar da próxima vez nos campeonatos, participar dos campeonatos também, que é muito bom, e praticar o Jiu Jitsu. Serão sempre bem-vindas. Eu queria estar chamando as mulheres, né, para estar treinando o Jiu, e assim, a gente olha o Jiu Jitsu, parece que é um esporte mais para homem, é rigoroso, assim, mas depois que você faz, assim, pega amor também, e sem palavras mesmo, eu amo o Jiu Jitsu, queria estar convidando todas as mulheres, nem que seja uma vez, para estar visitando a gente o Jiu Jitsu. Obrigado. Obrigado.